Eu quero falar pra vocês que nós estamos no início do curso e já valeu o dinheiro. São as experiências que a gente ouve aqui dos outros colegas que estão participando. Então já valeu já. Como dei 750 quilômetros, valeu a pena. Tá valendo a pena. Tá só no começo. Tá só no começo. Tá no início. Tá no início ainda que a gente tá aqui, ó. 10h15 da manhã, o curso mal, mal começou. Nós vamos até amanhã, estamos aqui com o depoimento aqui do Marcelo. Então vale a pena. Tchau, tchau.